As exportações brasileiras registraram mais de 21 bilhões de dólares em agosto. O valor representa um crescimento de 0,1% em relação ao mesmo período do ano passado e alta de 7,7% em relação a julho deste ano. Já as importações somaram um pouco mais de 20 bilhões de dólares, levando o saldo comercial de agosto a um superávit de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares.